Qual é, então, o custo do perdão? Como a cruz se insere para pagar o perdão, para custear esse perdão? Como é que Deus encontrou uma maneira de manter a sua justiça e também de exercer a misericórdia, salvando aos crentes? Veja o texto de Hebreus 9, capítulo 22 a 28, que é o texto base da nossa lição de hoje. Lá diz o seguinte, as coisas são purificadas com sangue, depois repete, sem degamamento de sangue não há perdão. As figuras do céu, que é a figura que acontece no céu, é no sacrifício dos animais. Mas as coisas celestiais têm sacrifícios melhores, sacrifício superior, ou seja, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, Cristo entrou no santuário celestial para comparecer por nós, ou seja, para nos representar diante de Deus. É o Senhor Jesus que nos representa diante de Deus. Lembra, já estudamos alguns dias atrás, como que eu me apresentaria diante de Deus, um ser humano pecador, como me apresentaria diante da santidade absoluta de Deus, do poder de Deus. Mas o Senhor Jesus é o nosso sacerdote. Ele se ofereceu uma vez por todas para aniquilar o pecado. Sacrifício de si mesmo, ofereceu-se para levar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez para a salvação dos que o esperam. Veja, irmãos, como é que funcionava no santuário terrestre? Como era operacional, o operacional do tabernáculo terrestre? Primeiramente, irmãos, Senhor, Deus era um juiz reto. Salmo 97, 2. Retidão e justiça são a base do seu juízo. E lá acontecia o seguinte, irmãos, quando um pecador chegava e confessava o seu pecado, quem carregava esse pecado era o sacerdote. E quando ele espargia o sangue do sacrifício, ou no altar, ou no véu, no primeiro véu, o véu de entrada do lugar santo do tabernáculo, ele estava fazendo o seguinte, colocando o pecado no tabernáculo. Ele estava poluindo o tabernáculo através dos pecados. Quando o Senhor perdoa, ele carrega a responsabilidade do pecado. Veja, irmãos, quando nós somos perdoados, nós passamos o nosso pecado para o Senhor Jesus Cristo? Nós passamos o nosso pecado para o santuário celestial? Nós estamos poluindo esse santuário e ele vai precisar ser purificado. Veja, quando perdoa seus pecados, Deus carrega, Deus carrega. Nós contaminamos o santuário. Como era feita então agora a purificação do santuário? Bem lá no santuário terrestre havia dois tipos de purificação pelo pecado. A primeira purificação pelo pecado acontecia diariamente. Cada pecador apresentava um sacrifício e o seu pecado era agora transportado, transferido para o sacrifício e o sangue do sacrifício transferido para o tabernáculo. Esse sacrifício era feito no pátio, no altar ou no lugar santo. Mas havia agora o serviço anual, o serviço de reconciliação, o dia do perdão, o dia da expiação. Esse era um dia anual. Neste dia era purificado o santuário, que havia durante o ano todo recebido, carregado os pecados do povo. Essa purificação do santuário, do dia da expiação, representa o juízo investigativo. Se você olhar lá no livro de Daniel 8,14, você vai encontrar até 2.300 tardes de manhãs e o santuário será purificado. Essa foi uma das profecias que motivou o movimento adventista, do segundo advento do Senhor Jesus Cristo, e que depois foi corretamente compreendida como a purificação do santuário celestial. Isso acontecia, o serviço anual no santuário terrestre acontecia no lugar santíssimo. Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, com uma série de cuidados, uma série de preparações para fazer a purificação do santuário. Nesse mesmo dia, os pecados que estavam no santuário, que tinham sido transferidos para o santuário, eram colocados sobre a cabeça do bode emissário, o bode expiatório. E esse bode expiatório representava Satanás. E ele era depois, então, levado para o deserto, afastado do povo de Deus. Os pecados eram afastados. Lembram que há um texto na Bíblia, o Senhor diz que não lembraria mais os pecados, os pecados estavam embora. Levítico 16,16 Assim fará expiação pelo santíssimo lugar, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. A cada ano devia-se fazer a purificação do santuário terrestre. Mas a purificação do santuário celestial, mas vai-se fazer uma única vez, onde serão apresentados os pecados daqueles que aceitaram ao Senhor Jesus. E lá vai ser, então, administrada a culpa ou a misericórdia. Lá vai ser apresentado o perdão ou a justiça. A misericórdia com o perdão dos pecados confessados, com aqueles pecados que os seres humanos confessaram e colocaram para que o Senhor Jesus carregasse. Ou a justiça, representada pelo bode expiatório, aquele que foi para o deserto, aquele que foi para longe do povo, a eliminação do mal. Portanto, irmãos, o perdão se constitui na misericórdia e na justiça de Deus. A misericórdia dando o perdão e a justiça punindo o mal, punindo definitivamente o mal, para que esse mundo seja um mundo de bênção, um mundo de alegria, conforme o plano original de Deus. Esse juízo investigativo, irmãos, que vai ser feito com cada um dos filhos de Deus, daqueles que aceitaram a Jesus, é um juízo para a misericórdia, é um juízo para a salvação. Portanto, não devemos temer esse juízo, mas devemos querer esse juízo, almejar esse juízo, um juízo que vai nos levar para a vida eterna.